Ainda falando em saúde, novembro é o mês mundial do combate ao câncer de próstata. E a campanha Novembro Azul busca mostrar a importância dos cuidados com a saúde masculina. Por isso, o alerta do Inca, o Instituto Nacional de Câncer. A estimativa é que dentro de um ano, 65 mil homens sejam diagnosticados com a doença. O sorriso fácil do Adenildo reflete a paz de espírito que o homem de 61 anos tem. Quatro anos depois de vencer um câncer de próstata. Ele conta que sabia sobre a necessidade de fazer exames de rotina. Mas os médicos se limitavam ao PSA, aquele capaz de detectar alterações no sangue que apontam para a doença. Fazia o PSA e dizia, não, não é necessário, não precisa. Mas aí foi vindo o tempo e a gente vê muito na televisão o caso que acontece, né? Aí eu, esse doutor Vítio, me pediu um check-up geral. Aí veio PSA, veio exame de coração, de tudo. Aí foi onde ele falou pra mim. Ele disse, o exame tá bom, tá bom. Mas quando chegou no PSA, aí ele disse, opa, tem coisa errada aqui. Seu Adenildo fez o exame de toque retal. O médico logo suspeitou de câncer de próstata e pediu uma biópsia. A suspeita foi confirmada. Quando o médico falou o resultado, a ficha não caiu imediatamente. Fiquei na minha, mas aí ele foi vendo. Ele disse, ó, seu PSA tá muito alto e a gente precisa fazer outros exames. Aí eu fui, fiz, tudo que ele pediu. Aí o que restou, ele falou, olha, eu preciso fazer um toque. Não é confortável, nem todo homem gosta de fazer. Eu digo, olha, por mim não tem problema, doutor. Eu realmente, eu tô aqui pra disposição. Aí ele foi, fez, aí foi quando ele conversou comigo, que eu tava com um câncer na próstata. Um câncer. Realmente, se não cuidar, mata. Mas se a gente cuidar, se prevenir, você vai viver mais um dia, não é? O Novembro Azul foi criado para conscientizar a todos que o câncer de próstata, que afetou a saúde do adenildo, é o tipo de câncer mais comum entre os homens. A afrodescendência, a obesidade, idade e o histórico familiar estão entre os principais fatores de risco. Os médicos alertam que quem está nesse grupo precisa começar a fazer o acompanhamento a partir dos 45 anos de idade. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Cancerologia, são estimados aproximadamente 65 mil novos casos de câncer de próstata no país, sendo mil deles aqui no DF. Em fase inicial, normalmente a doença é sintomática com alta taxa de cura. Já nas fases mais tardias, alguns sintomas tendem a aparecer, como dor ou dificuldade para urinar. O tratamento vai se basear no estado que foi feito o diagnóstico. Hoje o adenildo está aposentado e gozando de plena saúde. Vai ao médico de ano em ano, faz o acompanhamento certinho para evitar qualquer problema. E tem mais, para ajudar no orçamento em casa, ele anda pelas ruas do setor de indústria e abastecimento com a caixa de isopor cheinha de din-dins para vender quase todos os dias. Ele venceu o medo, o preconceito e é grato por cada segundo de vida. A minha mensagem que eu deixo para todos os meus amigos, todos os homens, assim, que se cuide. Não se despreze, porque, olha, a saúde é muito importante. Primeiramente a saúde. Peço a todos que se cuidem, porque nem todo mundo quer receber uma palavra dessa. Porque quando você chega, que às vezes a pessoa entra em branco, fica meio assim. Mas eu estou encarando com a realidade. Recado importante.